Bom dia, eu vim aqui fazer uma tag agora, uma tag sobre os sapatinhos do meu príncipe. Eu tive a falar com o Fabi, foi a Fabi que me deu esta ideia de fazer uma tag sobre o Martim, só que eu não me lembro de nada assim que eu possa gravar sobre ele. Eu vi uma tag, acho que foi até na Aline de Mirabili, sobre, que muita gente na altura fez, sobre as curiosidades do meu bebê, mas um bebê de 4 meses hoje que não tem grande curiosidade, não. O Martim é um bebê super normal, ele come, suja a fralda e dorme. E, bom, é praticamente só isso, não é? O que um bebê faz. Bom, então eu decidi fazer os sapatinhos do príncipe, ok? Então, eu vou começar por uns maiorzinhos, que foram de um priminho, eram de um priminho do Martim. Estão aqui estas, elas estão todas engelhadas, estavam guardadas. Darybock, assim, oufim, quando eu começar a andar, branquinhas, estão super novas mesmo. Aqui, umas All Star, vermelhas. Minha máquina não foca muito bem, não. Umas All Star, vermelhinhas. Umas belas, estas estão mesmo engelhadas, coitadinhas. Ah. Ups. Ok? Assim, azul e creme. Estas são delinhas da Zara. Esta aqui, até ele andar, ainda vai andar um pouquinho. Ok? Bom, agora eu vou mostrar as do Martim. Olá, Max. Olá, Max. Falei deitado com brinquedos e tudo. Bom. As do Martim estão aqui, nesta caixinha. E estas. Então, eu vou mostrar. Vou começar por esta caixa. Esta caixa foi... E vou-me sentar aqui um pouquinho. Foi o meu marido que comprou. Ainda não estava grávida. Estava grávida. O Martim aqui ainda não tinha nascido. Elas são da Adidas. São assim, branquinhas. Que eu respiro. Brancas e verdes. Estala aberta. Olhem o que aconteceu. Isto saiu tudo. Está a sair tudo. Isto é tipo... Autocolante, vê? Sai tudo. Foi com a lavagem e saiu. Porque elas já estão outra vez sujas. O Martim anda com elas. Vem aqui. A calça de ganga. Fica aqui de ganga. O filho. Este tempo está louco. Vem. Tem estas aqui da Adidas. Vem. Assim. Depois. Tem aqui estas. Dairy Block. Estas azulzinhas. Tem estes sapatinhos. Coitadinhos. Estão aqui todos apertados. Ele nunca usou este sapato. Eu acho que é mais para menina. Deram? Acho que é mais para menina. Então. Quem sabe onde eu não tenho nome nenhum. Estas belas. Olha que... Isto foi do batismo dele. branquinhas. É de colar assim. Tem também estas velas. branquinho e azul. E azul. Azul marinho. Parece preto. Tem mais estas velas. Eu adoro belas. Estes. Estes aqui é elástico. Comprei na zip. Estes. Elas. Vem. Estes depois. E... Aqui também. Está usado por aqui. Vem. Vem. Tem aqui um... Um elásticozinho. Este é o número 14. Está mesmo ao certinho para o pé de Martim. Estas aqui foi uma senhora que me ofereceu. Estas sapatilhas. Estas são de tênis. Quando veio ver Martim. Elas estão de... Assim. De... Colar. Não é de... Ai eu não me lembro o nome disto. Sim. Vem. Tem estas aqui. Da Nike. Nike Total 90. Douradas e prateadas. Elas abrem assim. São bem interessantes. Porque elas abrem todas. Vem. Mete-se aqui o pezinho do bebé. É super fácil. De... De calçar o bebé. Fica. Assim à volta. Pois tem este. Este... Esta assim. Ó. Isto... Não tem... Isto é elástico. Ofereceram. É da Zippy também. Tem assim. E estas aqui. Foi a minha mãe também que me ofereceu. Eu ainda estava grávida. Sim. Os tenhinhos... Quando eu fui da maternidade que é... Que é assim... Molezinho. Isto é assim. Que é molezinho e tudo. Mas... Ops. Mas... Eu já guardei para a recordação. Dia de Martim. Junto com a coisinhas que não serve. Faltem isso, meninas. Vou prestar aqui na caninha. Fala. Fala, filho. Sim. Pois é. É muito lindo, Martim. É muito lindo. Que vinha. Ai. Diz. Diz tchau às meninas. Tchau. Tchau, meninas. Beijinho, beijinho. Que lindo, beijinho. Beijinho, beijinho. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas.